Quando a gente fala de onfalopatias, né, dos problemas sanitários que afetam ruminantes, jovens, né, as onfalopatias, né, as infecções, inflamações do umbigo, elas ocupam um lugar de destaque, né. E o que são onfalopatias? São processos inflamatórios e infecciosos que acometem a região umbilical, né, não só o umbigo, a região umbilical, né. Quando a gente fala só de infecções umbilicais, o cordão umbilical e tudo, são as onfalites, né, que aí dependendo de quais estruturas ela acometer ali, tem denominações específicas, que vamos ver mais pra frente, tá. Então, as onfalopatias, de forma geral, elas são responsáveis por altas taxas de mortalidade em bezerros. E os animais que não vão a óbito têm perda de aproximadamente 25% no desempenho produtivo em relação a outros animais na mesma idade. E isso não é só para os bezerros, tá, nos ruminantes de forma geral. Os animais que são acometidos pelas onfalopatias, eles sofrem bastante e com isso eles não vão conseguir se desenvolver corretamente e podem até vir a óbito. E para começarmos a falar das onfalites, das inflamações, das estruturas externas do umbigo, primeiro temos que saber quais são essas estruturas, né. Então, as estruturas umbilicais externas, né, estruturas que compõem a região umbilical, é composto por uma veia umbilical, que é localizada cranialmente e ligada ao fígado, duas artérias que se originam da aorta, localizadas caudalmente e dirigem-se para a artéria hipogástrica, e um úrico que se origina da bexiga. E então, de acordo com essas estruturas, podemos classificar as onfalompatias, né, onfalites infecciosos, né, causado por algum processo infeccioso, que acomete essa região umbilical. E essas onfalopatias infecciosas, elas são responsáveis por cerca de 75% da condenação de carcaça de bezerro que são abatidos entre 4 e 14 dias, né. E nesse caso aqui, quando a gente fala o que mais vem à mente logo é a onfaloflebit, né, inflamação e infecção da veia umbilical, tá certo? Ela é o processo inflamatório que mais acomete a veia umbilical, que mais acomete essa região umbilical, é o mais comum, né. Aproximadamente 30% das infecções umbilicais nos bezerros são onfaloflebitos, tá certo? E isso ocorre como a gente falou, aqueles problemas de má cura do umbigo, tá certo? O ambiente sujo, a gente vai falar algumas formas de controle e prevenção, mas tudo isso pode influenciar em causar as onfaloflebitos, as inflamações e infecções da veia umbilical. Mas não só isso, né, como a gente falou, de acordo com a estrutura, também pode ocorrer a onfaloarterite, que é quando tem inflamação da artéria umbilical. A onfaloarterioflebite, que é a inflamação em conjunto da veia e da artéria umbilical. A uraquite, ou a onfalo uraquite, que é quando se tem a inflamação do úrico com ascendência à bexiga, tá certo? E a panvasculite umbilical, quando é a inflamação de todas as estruturas umbilicais de uma só vez. E o que é que causa essas onfalopatias infecciosas, né? Então, são micro-organismos que vão causar infecção, principalmente bactérias, né, como Escherichia coli, Proteus, Taflococcus, Treptococcus, Acnomyces piógenes. Então, esses micro-organismos, se não tiver um cuidado com o umbigo, né, na sua desinfecção, na sua cura correta, o animal no ambiente que ele vai ter contato com sujidades, com fezes, com esses micro-organismos, ele pode ser infeccionado. E aí, o que que acontece? Além do umbigo ser infeccionado e inflamado, essa infecção, ela pode atingir por via ascendente esses órgãos que essas estruturas fazem ligação e também por via hematógena, né, causar uma septicemia, uma infecção generalizada. Então, é muito perigoso que, quando ocorrem essas onfalopatias infecciosas, os animais, eles têm que, nós temos que evitar ao máximo que não ocorram essas infecções umbilicais. E o umbigo ainda pode ser infestado, né, por lágrimas da mosca da bicheira, né, a temida aí nos rebanhos de ruminantes, sejam grandes ou pequenos ruminantes, que causa as bicheiras no umbigo, né, a cocleomia hominivorax, né, causando a bicheira umbilical, que também traz grandes prejuízos. E aí, essa infecção, ela fica cada vez pior com a presença ainda mais dessas larvas. E os sinais clínicos, quando os animais estavam comedidos com as onfalopatias, são apatia, dor abdominal, emagrecimento, pelos arrepiados, febre, aumento de volume na região umbilical, secreção, presença de secreção, hérnia, ruptura gastrointestinal, peritonite, enfim. São vários sinais clínicos, né, então você vê o animal bem apático, com a presença de secreção abdominal, secreção purulenta, secreção na região umbilical, desculpa. E a presença, muitas das vezes, como a gente falou, das larvas, né, causando da bicheira, da cocleomia hominivorax, da mosca da bicheira. Então, assim, isso é um problema que você imagina um animal acometido assim, ele vai sentir muita dor, ele vai ficar bem prostrado, ele vai deixar de comer, ele vai ter muito problema no seu desenvolvimento, como a gente viu ali nos estados anteriores. Isso aí, se não levar o animal a óbito, ele tem um grande atraso no seu desenvolvimento. Então, por isso que é muito complicada essa enfermidade. Nós também podemos classificar essas ofalopatias, né, ou fazer uma simples avaliação do umbigo, mesmo quando ele não tem ofalopatia, para saber, de acordo com a graduação, a gravidade da lesão, né. Quando ele está com um grau zero, a classificação é normal. O animal, o umbigo desse animal, ele está com ausência de processos inflamatórios ou alterações. Então, isso aqui é o fisiológico, né. Quando já tem um grau um, então é uma classificação leve, é uma inflamação restrita aos componentes externos do umbigo. Quando é um grau dois, já é uma classificação de uma alteração moderada, né, inflamação dos componentes intra-abdominais do umbigo com sintomas gerais. Então, o animal já começa a apresentar uma clínica, não só localizada ali na região umbilical, né. Quando é um grau três, já é um processo, uma gravidade intensa, né. Quando tem inflamação dos componentes intra-abdominais do umbigo com sintomas gerais. Só que aqui, a diferença de moderada para intensa é porque esses sintomas, eles são mais graves, tá certo. E aí, o quatro é o extremamente grave, né. Quando é a inflamação de complicações intra-abdominais do umbigo com sintomas gerais e complicações, como poliartrite, broncopneumonia, diarreia, enfim. É quando a gente já falou da questão que já o animal já está com outras alterações decorrentes das infecções umbilicais. E é bem comum acontecer isso. Essas outras infecções e inflamações associadas às infecções umbilicais. E para diagnosticarmos as afecções do umbigo, né, as onfalopatias da região umbilical, vamos primeiro pelos dados epidemiológicos, né. Vamos coletar dados do histórico da anamnese, né. Saber quando é que esse animal nasceu, quantos dias ele tem, se foi feita a cor do umbigo, como foi feita, qual foi a solução utilizada, por quantos dias, quanto tempo, quem fez realmente, né. Se o animal ingeriu colostro, se foi um colostro de qualidade, em quantidade adequada, se houve mesmo essa observação da ingestão correta do colostro, qual que é o tipo de criação, se é animal de criação extensiva, passa muito tempo para ser inspecionado, para fazer essa cura do umbigo, ingestão do colostro. Se é animal de criação intensiva, se ele tem, se ele fica em local que está um pouco mais sujo, se ele fica junto com outros animais de outras idades, né. Quais foram os cuidados com o umbigo a nascimento, como já relatei, né, se foi feita essa cura, se precisou fazer corte ou não, né. Pelo sinais clínicos que a gente já viu, apatia, dor abdominal, presença de dor na região umbilical, de secreção, aumento de volume, né. E lesões de necropsia também muito importantes. A gente tem que lembrar que na clínica de grandes animais, né, de ruminantes de forma geral, pequenos e grandes ruminantes, muitas das vezes a gente não vai conseguir diagnosticar com animal de vivo. E algum animal pode vir a óbito, ou então a gente já chega pra fazer a necropsia mesmo. O veterinário de campo, ele tem que fazer a necropsia. E as lesões de necropsia, elas vão nos ajudar bastante, porque às vezes a gente vai conseguir identificar no paciente que já morreu, o que está acontecendo nesse rebanho, pra gente já fazer medidas profiláticas e de tratamento também, pra evitar que outros animais também morram. Então é muito importante que a gente se atente a essas lesões de necropsia. Que são abscessos no umbigo, no trajeto da veia, artérias umbilicais, no órgão, no fígado. Então todos aqueles componentes ali da região umbilical, eles vão ter essa abscedação, eles vão ter essa infecção nesse local, né. Meningite pode ocorrer em endocardite, líquido sinovinal aumentado, porque pode ter as poliartrites, isso ocorre com frequência, tá certo? E esse líquido sinovial pode estar sério, hemorrágico, fibrinoso ou purulento, né. A inflamação das articulações, às vezes não está tanto com esse líquido sinovial aumentado, mas ela está inflamada, tem aumento de volume também. Então é muito importante a gente observar também as lesões de necropsia. E o tratamento dessas onfalopatias infecciosas, né, ele pode ser somente tópico, né, quando já começa esse tratamento, com tratamento profilático também, quando você está fazendo a cura do umbigo, então com soluções de iodo a 7, 10% ali, né, não muito mais que isso, ou então ácido píclico a 5%, você vai fazer isso já para fazer essa secagem, essa cura do umbigo, né, mas também quando já está infeccionado, a gente faz esse tratamento tópico, quando o animal não está em uma gravidade sistêmica, né, então a gente vai fazer o tratamento tópico fazendo todo esse cuidado com o umbigo, limpeza com água e sabão, secagem, drenagem de abscesso, se for o caso, né, retirada de miíase, administração de antibióticos secantes e cicatrizantes, né, soluções secantes e cicatrizantes, né, aquelas pomadas com forma de unguentro, né, pomadas com antibiótico, um spray larvicida, repelente, tá certo? Isso é muito importante utilizar e fazer constantemente até que tenha total cura, né. Quando o animal já está mais acometido, mais gravemente, tem que fazer também o tratamento sistêmico, então o tratamento de suporte, muitas das vezes tem que fazer uma fluidoterapia no animal, se ele está bem debilitado, né, você tem que repor esses nutrientes perdidos também, a certa antibiótico terapia sistêmica, anti-inflamatório para diminuir essa dor, e o antiparasitário, né, nos casos quando o animal já tem a presença das larvas, né, das bicheiras, e também a questão de, também profilático é importante fazer, para evitar que se tenha essa proliferação. E pessoal, a zonfalopatia, né, como a gente já falou, ela não fica só ali na região umbilical, se a gente não cuidar, ela evolui como consequências, podem ter pneumonia, endocardites, encefalites, cistites, nefrites, abscessos hepáticos, então, também pode ocorrer, que é comum ocorrer em bezerros, em ruminantes jovens, né, cabritos, cordeiros, pode ocorrer as poliartrites, né, que são inflexões e inflamações generalizadas das articulações, né, popularmente também é conhecido em várias regiões do país como caruara, então é a inflamação generalizada das articulações, e é comum ocorrer quando você vê o animal com essas poliartrites, quando você vai ver o umbigo também está infeccionado, inflamado, ele tem a anfalopatia lá, então é muito comum ocorrer, e isso ocorre, como a gente falou, por via ascendente, né, do micro-organismo, que adentra ali pela região umbilical e atinge as articulações do animal. E também existem as onfalopatias não-infecciosas, como a persistência do úrico, quando não ocorre a oclusão do úrico e o que causa o botejamento da urina através do umbego, né, as neoplasias, que é uma condição rara, no entanto, quando ocorre o prognóstico reservado, devido geralmente ser maligna, e as hérnias umbilicais. A próxima aula falaremos sobre as onfalopatias não-infecciosas, falando principalmente da hérnia umbilical. Continue acompanhando o canal e assistindo as videoaulas. Até a próxima aula, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus